Clica, vai dar a exclamação do Nate ali no chat Tchau, exclamação do Nate Certo, abre o link que vai chegar Isso Nossa, será que o dinheiro foi pra outra conta? Foi pra outra parada, aham? Tá, foi pra que? E aí? Foi pra quem então isso aqui? Tem que ver qual tá cadastrado no teu bagulho E não é o Paypal Do StreamElements? Aham Galera, tivemos desvio de carga Fudeu Todo o dinheiro que a gente arrecadou não foi pra conta, véi Nossa, mano Miu e não foi pouco Aparentemente miou muito Desvio de dinheiro Caixa 2 Caixa 2, alguém fez o caixa 2 aí E enquanto o moleque Tá aqui, ó Tá aí, meu irmão Só que se você passa a cada aí, eu acho que não sei Vai em revenue Tchau, tchau 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 Tchau